Música Ai, sim, para de fazer barulho, você não pode fazer barulho Ai, quer saber, eu vou entrar aí Garota, para Ai, fica quieta, fica quieta Olha, eu estou fazendo isso porque eu gosto de você Eu não posso te deixar ficar com o Kusuki Ele não te merece Eu sou a pessoa certa para você, Sene Cala sua boca Não, eu não vou te soltar Agora para Quieta, eu vou ter que tampar sua boca pelo visto Ai, fora de se debote Sene Ai, Sene, cadê você? Pelo amor de Deus, não faz essa brincadeira com a gente Ai, Sene, eu vou matar aquela garota Eu tenho certeza que ela aprontou alguma coisa com a Sene E por algum motivo eu acho que o Otis está metido nisso Por que você acha? Ai, mais cedo eu vi a Jessie e o Otis conversando E eles nunca conversaram, você sabe disso Ai, tenho certeza que estão aprontando alguma coisa Ai, Sene Cadê essa garota, gente? Não, não, Sene, para Ai, minha mão Sua louca Ai, nossa, que escândalo é esse naquela sala Ih, peraí É Sene, Jimin, é Sene É Sene Ai, meu Deus, como é que eu vou tirar ela daí? Jimin, arromba essa porta Eu? Mas eu nem sei arrombar a porta Jimin, arromba essa porta agora Mas eu... Jimin, você não está vendo? O Otis está segurando ela enquanto ela se debate Vai logo e arromba essa porta Tá Que o meu pé fique bem Boa, você conseguiu, Jimin Solta ela, Otis Eu não vou soltar ela Eu não posso deixar ela ficar com o Suki Ela é minha Ela não pode ficar com ele Ai, pelo amor de Deus Cala essa boca, menino Solta ela agora Olha aqui, seu vagabundo Você solta a minha irmã, senão eu vou te dar um soco na cara Tá bem Tá bem, eu solto ela Ai, Sene, você tá bem? Jimin, não deixe ele fugir Volta aqui, seu filho da... Ei, amiga Amiga, você tá bem? Ai, droga Você se machucou Ai, que droga Eu falei pra você tomar cuidado, Sene Por que você não me ouviu? Apresentação Verdade Você tem que se apresentar logo É quase você e o Hossuki Vem, vem comigo Hossuki Já tá na sua vez E esse N não tá aqui Você acredita em mim, não é? Mas por que ela faria isso? Eu também não sei Mas... Eu danço com você Eu sempre estive ao seu lado E nunca vou te deixar Mas... Corta essa, sua vagaba A Sene tá aqui A Sene? Ei, ei O que houve? Você tá machucada Por quê? Por favor, me agradeça, Hossuki Nós achamos a sua garota Trancada com o Otis lá dentro É, pois é Isso foi mais um planinho da Jessie Pra acabar com o namorado de vocês O quê? Eu não sabia disso Mentirosa O Otis acabou de me confessar tudo Não é, cara? Ai, você é imprestável também, né, Otis? Ai Eu não acredito que eu quase confiei em você, Jessie Quer saber? Sinceramente Não apareça mais na minha frente Suma da minha vida Hein? Eu já devia ter falado isso há muito tempo Por sua causa E por causa desse Idiota do amigo da Sene Que eu nunca confiei E eu sempre avisei isso pra ela Mas ela não quis me ouvir Ela se machucou E saiba que eu vou contar tudo pro diretor da faculdade E certeza que Daqui com os dias Você e o Otis vão ter que trancar a faculdade, não é? Que pena Mas, Hossuki Eu te amo Eu não queria Que isso acontecesse Eu nunca pedi pra ele machucar ela Corta essa, garota Ah E tem mais uma coisa que você merece Isso é pra você aprender a não mexer com meus amigos E isso é porque eu te odeio Ai, sua Isso não vai ficar assim Não vai Cala a boca, garota Você só tá fazendo todo mundo perder o tempo Ah, falando em tempo, gente Já tá na hora da apresentação do rosto aqui da Sene Verdade, verdade, verdade Vai, 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 gente Vocês tem que ir Não, não, não Esquece A gente cuida deles, Sene Eu cuido da Jessie e do Otis E o de mim também Ele vai me ajudar Agora vamos apresentar E é claro Sejam os melhores Tá pronta, pequena Me dê sua mão Olha Antes da gente entrar Eu tenho que pedir desculpa Eu quase acreditei na Jessie É, tem razão Acho que melhor a gente ir entrar Mas depois eu quero falar sobre isso, tá? Vamos lá Ai, meu Deus Você arrasou, Sene Eu vi vocês dançando Nossa Senhora Tem muito gostosa, amiga Olha Se eu não fosse hétero e namorasse de mim Eu te pegava Como é que é, Lisa? Fique bem longe da minha namorada, tá? Lisa Eu tô zoando, gente Vocês foram ótimos Eu tenho certeza que vocês vão ser os primeiros Sério Vocês vão ganhar o troféu, gente Ah, sobre a Jessie e o Otis Eu e o Jimin já cuidamos Já falamos pro diretor e tudo mais E ele vai dar um jeito Você tá bem, irmã? Aquele cara é um babaca Não sei nem como você foi amiga dele Amiga, eu sei que pode parecer difícil Tipo uma pessoa que você confiava Te trair desse jeito Mas eu acho que o Otis não era tão normal assim Ele sempre foi estranho Talvez ele tenha algum problema mental Eu não sei É E eu sempre te avisei que ele era estranho, né amor? Mas você nunca quis me ouvir Ai Olha, eu não mereço tapar seu, Essene Você que foi errado da história Tá até machucado também Agora nós vamos anunciar Gente, gente, gente Vou anunciar quem o vencedor Vamos logo, tudo logo Os vencedores Do Campeonato de Dança De 2020 Da nossa faculdade E os vencedores Irão ganhar O troféu de melhor dança Do ano E os vencedores são SN e John Hosok Ai amiga, eu te disse Que vocês são os melhores Parabéns, mano É, acho que a gente tem que ir lá Receber o nosso troféu Me dê sua mão Olá, diretor Olá, John Hosok E esse é ele Parabéns Para vocês E aqui está o troféu De melhor dança do ano Obrigado Agora Nós vamos anunciar O segundo grupo melhor do ano Ah, e me desculpem Não é um grupo É uma dupla Parabéns Os segundos melhores são Lalisa Manoban E Parque de Nem Amor Nós fomos os segundos melhores Eu sei Ai, eu estou pirando aqui Hoje foi incrível É E hoje também foi muito cansativo E agora eu posso finalmente dizer que Eu sinto muito Eu quase Eu fui um idiota de novo com você Bom, pelo menos agora Acho que ela não vai mais irritar a gente, né Ei Eu te amo, tá? Demais Nossa A gente nem pôde se beijar hoje direito Estava com saudade do seu pouquinho Ai, mas cadê a Lisa e o de mim, hein? Eles estão demorando, né? Ah, não importa A gente já chegou, tá? Ah, oi Vocês demoraram, né? É, acho que é porque a Lisa ainda estava se trocando Cala a boca de mim Eu, hein? E aí Bora comer? Bora comer Ai, ai Os dois melhores grupos Ou melhor, duplas É, vocês devem estar se perguntando Nossa, por que esse episódio foi mais longo que os outros? Porque eu não fiz com um roteiro, sabe? Eu só fui falando e fazendo Eu não sei se ficou bom Eu, sinceramente, não gostei muito mais Eu espero que vocês tenham gostado, viu? Beijo pra vocês Aos aqui Tchau Tchau